O menino pegou uma bombinha, entrou dentro do banheiro da escola e tacou a bombinha na privada. Foi BUM! Fala galera, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Tudo Mais! E hoje vai ser um vídeo muito bacana com o Luigi que está aqui, infelizmente o Luigi sumiu. Você deu uma sumida hein, Luigi? É, eu tenho certo com o meu pai. É, o Luigi deu uma sumida, mas hoje nós vamos fazer o Eu Nunca, Eu Já. A Vitória vai ser hoje aí a nossa protagonista, vamos dizer assim, e ela vai estar falando aí as perguntas e eu e o Luigi vamos responder. Tá preparado, Luigi, pra esse? Tô. Tá preparado? Você vai brincar ou ganhar? Não, não é ganhar, né? Você tem que responder. A brincadeira é Eu Nunca, Eu Já. Então a Vitória vai fazer as perguntas e eu e o Luigi vai falar se a gente já fez ou se não fez tal coisa, tá bom, Luigi? Tá. Então vamos lá. Vitória, a primeira pergunta, manda. Já começa pesado. Ahn? Não, não. Não muito pesado. Eu nunca briguei com a minha mãe. Eu nunca briguei com a minha mãe. Eu já. Eu já. Eu já, assim, na época de adolescente, agora não. Eu já, por favorinha mesmo. O que 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 você já fez, por exemplo? Até mandou eu lavar a luz, não tô querendo. Ah, queria que você lavar a luz, mas você falou que não. Ele chora. Meu Deus. Mas você tem que lavar a luz, tem que ajudar a sua mãe, tem que ajudar a sua mãe, ainda não? Ele chora, mas eu tô de uma hora de tomar banho. Ah, meu Deus do céu. Ele falou assim, eu não vou, não choro. Meu Deus. Então vamos pra próxima pergunta. Manda a próxima aí, Vitória. Eu nunca caguei na escola. Nossa, meu Deus do céu. Depende, depende, né? Se for no banheiro, já. É, no banheiro. No banheiro? Eu já. Você nunca? Lá no banheiro da escola, nunca? Eu também não. É porque o papel gênio quer ser parado do... Morri. Ah, tá. Aí você prefere... Eu não tenho papel gênio? Nasceu nem papel gênio. Tem que ir lá na cozinha pegar, se a gente quer dizer, vai pra cabelo cagado. Nem papel... Então você nunca viu, Luiz? Eu nunca. Eu já, mas tinha papel gênio com perto, né? E vou contar um caso aqui rapidinho. Teve uma vez que um menino lá, na época eu estudava, na época de adolescente, o menino pegou uma bombinha, entrou dentro do banheiro da escola e tacou a bombinha na privada. Foi BUM! Quebrou a privada da escola e a diretora deu a maior bronca nele, lógico, chamou os pais dele depois. Mas crianças, vocês que estão vendo esse vídeo aí, não façam isso em casa, ok? Manda a próxima, Vitória. Eu nunca admiti que gosto de uma pessoa. Eu nunca admiti que gosto de uma pessoa? Eu já. Ah, eu já. Eu também já fiz isso. Comigo ainda. É mesmo, Luiz? Explica, como é que foi? Não fala, não sinto o nome. Eu não falo o nome da pessoa. Não, o nome não precisa falar não, mas como é que foi assim? É porque eu fico zoando, ah, Luiz, eu gosto dessa outra pessoa. Não, não errei isso não. Cala a boca, Luiz. Eu não. É daquela outra menina lá? É. Morri. Eu gosto até hoje. É, eu... Eu já aconteceu isso também, já aconteceu isso também comigo. E eu, tipo assim, eu nunca admiti que eu gosto de uma pessoa. Tipo assim, olha, vejo, acho bonita, legal e tal, mas eu não admito que eu gosto dela. Morri. Ah, mas isso também é bom, né? Isso também dá, tipo assim, um... Eu não admito não. Mostra também que a gente é um pouco difícil, né? Não pode também ser muito fácil para os outros, não. Essa é a verdade. Não é ou não é, Luiz? Aham. O Luiz fala só para mim, tem medo. Vitória, próxima. Eu nunca joguei água em alguém. Eu já. Eu nunca joguei água em alguém. Tipo assim, você viu uma pessoa que estava te irritando, você jogou água nele. Não, eu nunca. Eu já, né? Como é que foi, Vitória? É Luiz. Morri. Na escola, eu estava indo merendar, ele jogou água em mim. Eu falei, você quer jogar? Eu jogo você também. Mas eu fui devolver, eu descontou. Eu devolvi. Oh, eu nunca joguei água em ninguém. Eu gosto de ficar me irritando, eu falo, dou muito. Eu nunca joguei água em ninguém, mas tipo assim, já jogaram em mim. Sabe o que foi? A bolheira do bigode. Na água. Não, ela é mesmo. É, nós brincavamos assim, nós brincavamos perto da casa dela. Ela pegava balde de água, pessoal, e jogava balde de água em nós, assim, nós brincavamos de bolinha de gude. Não sei se as crianças de hoje a gente conhecem. Ou ela tacava balde de água em nós, só pra gente não ficar perto da casa dela ali jogando bolinha de gude. Então, tipo assim, eu nunca joguei água, mas já jogaram em mim. E eu confesso que foi triste, tá? Ela molhava o pessoal mesmo, sem dó e sem piedade. Vitória, vamos lá, próximo. Eu nunca desci no elevador com gente. Eu nunca desci no elevador... Ah, eu já... Dancei, dancei. Ah, nunca dancei no elevador com gente. Não, eu nunca dancei, não. Também não. Nunca, já fui em shopping, lá em São Paulo, lá, nunca, nunca. Próximo. Eu nunca vomitei e engoli. Tipo assim, você vomita e engola. Eu nunca vomitei e engoli o vômito, né? Eu já. Não deixou eu vomitar, tipo assim, voltou. Eu já. Eu já? Morri. Como é que foi? Um dia eu tava passando mal. Eu já ia vomitando. Eu já ia esquimando com recreio. Eu já ia vomitar o pungudo. Nossa, e é o ruim, né? Prazer, não é não? Não, tipo assim, eu vou contar um caso aqui. Eu sei que não tô... Então aparece aqui no vídeo, Vitória. A Vitória vai contar um caso aqui. Vem cá, aparece no vídeo aí. Pessoal tem que ver o que você vai falar. Fala. Tipo assim, uma vez, eu sou muito nojenta. Então qualquer coisa que eu vejo de nojo, tipo assim, eu começo a dar ânsia. Aí eu fui tentar vomitar. Aí não saía. Aí eu fui o dedo na garganta, saía, mas voltou. Nossa, que horror, hein? Bom, eu tipo assim, já vomitei, mas de querer, tipo assim, tentar vomitar e voltar com o vômito. Não, isso aí nunca aconteceu comigo, não. Mas assim, é ruim, não é? É amargo, é horrível, pessoal. É azedo. É horrível. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Vitória, próximo. Eu nunca comi peixe cru. Eu já. Ah, eu nunca. Você já? Ué? É tipo sushi. É sushi. Sushi é carne cru. Eu nunca comi, você já? E como é que foi a experiência, o gosto? Não é muito bom. Não? Você não fala isso, não, porque algum dia eu ainda vou comer. É. Um diazinho. Mas eu acho que fica bom com aquele molho shoyu, né? Que o pessoal põe. Fica bom? Molho shoyu. Você que já comeu, você sabe. Fica bom? É um pouquinho bom. Dá uma melhorada, né? Não comi com molho shoyu não, comi com o mesmo. Cru, puro mesmo. E é ruim, né? É um pedacinho só. Um pedacinho cheio muito ruim. Muito ruim. Ah, eu também acho que é ruim. Eu, se eu for, não vou querer escolher isso não. Eu quero tudo fritinho. Vitória, próxima. Eu nunca bati em um cachorro. Tipo assim, ele tava brincando com você, você foi ladrão, tá brincando. Não, isso aí não. Eu nunca. Eu tenho dor. Bater em cachorro não. Mas já aconteceu de acidente, né, Vitória? Eu tenho dor de bater em um cachorro. E infelizmente o cachorro morreu. Ué? Mas assim, não foi, é, não foi algo que proposital, né? Ele tava ali na beira da rodovia, ele entrou de frente, bateu com a moto e... O que foi na rodovia também? Hã? O meu foi na rodovia. Aí eu caí com a moto. E o, estraçalhou todo, rasgou a pele e foi feio. Mas graças a Deus também, pelo menos assim, eu não quebrei nada, não machuquei nada, assim, é... Eu lembro, você é todo enfadado. Não foi assim, algo muito grave, mas que eu fiquei todo arranhado, todo arranhado do corpo inteiro, foi. E você, Luiz? Um dia eu tava no de carro com o meu avô, eu tava voltando da casa da minha avó, aí quando eu tava passando com o cachorro no meio do caminho, ninguém viu? Aí só quando o meu avô passou, aí eu fui olhar pra trás, ele viu o avô de a roda, tava acontecendo na minha casa. Aí, tá vendo? Acontece. Então, vai uma dica aqui, você que tem animais aí domésticos na sua casa, não deixe os seus animais andar sozinho na rua, tá? Porque às vezes é alguém que deixou solto, ainda mais em roça, né? Pessoal tem cachorro em roça, aí deixa o cachorro solto, ele vai lá no meio da rua e nós que está dirigindo, ainda mais se for à noite. A gente não vai ver o animal assim e aí acontece o acidente. Próxima, Vitória. Eu nunca acreditei na fada do dente. Ah, quando eu criança, sim. E a minha mãe fazia eu acreditar, cara. O dente caía, ela falava assim, ô filho, coloca o dente debaixo do travesseiro, que a fadinha vai deixar uma moedinha. E era tudo mentira, cara. E você, Luiz? Eu colocava o dente debaixo. Meu pai falava, joga por cima do telhado que vai ficar duro. Aí você fazia? Eu colocava o dente debaixo do travesseiro, que eu acordava que tinha um real doce. É, e quem fazia isso? Eram os nossos pais, é óbvio, né? Tipo assim, um dia, meu dente caiu. Aí eu pude debaixo do travesseiro. Aí eu tô lá dormindo. Aí eu acordei com alguém mexendo no travesseiro e ela era a minha mãe. Então, eu ia pra você contar isso. Ah, então tá. É, já aconteceu isso também. Então, tipo assim, quando eu era criança eu acreditava, porque minha mãe fazia, né? Eu acreditava. Eu acreditava não só em fada do dente, mas em outros personagens aí animados também. Eu acreditava em papai não. É, eu também acreditava em papai não. Acredita aí. É, acredita aí nisso mesmo, filho. Acredita. Eu sonho bastante, é isso aí. Vitória, próximo. Eu nunca menti nesse vídeo. Eu nunca menti. Eu nunca. Eu nunca. O que eu tô falando aqui é verdade. Eu não menti em nada que eu falei aqui até agora. Esse era o último? Era. Era o último? Você já mentiu, Luiz? Não, sério. Eu também não. Então é isso. Pessoal, se você gostou do vídeo, faz o que, Luiz? Deixa like, se inscreve, compartilha e comenta aí com a geral, né? Comenta com todo mundo sobre este tema que a gente fez aqui. Eu nunca, eu já. E se você gostou do vídeo, deixa os comentários aí. Embaixo também. Assim que possível, eu e o Luiz aqui, nós vamos estar ali respondendo e verificando aquilo que você comentou. Ah, nos dá sugestões de vídeo também, não é isso? Se você tem alguma sugestão de vídeo aí, deixa nos comentários que nós vamos ver. E se for possível e der, eu, Luiz, Vitória, nós vamos fazer vídeos aqueles que vocês aí colocar pra nós também, tá bom? Então foi esse o vídeo, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. E? Tchau. Fui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.